A Roda de Conversa é um projeto da Clínica Renascer com o objetivo de levar orientações para os jovens sobre o consumo de drogas, o alcoolismo e a gravidez precoce e suas consequências. Qual é a finalidade da Roda de Conversa? É mostrar para o nosso público jovem, que é um público, digamos assim, mais vulnerável, onde está o problema e consequências da droga. De que forma? Como evitar? Ou se você está lá dentro, como procurar a saída? Mas o importante, melhor, é trabalhar a prevenção. Nosso foco maior é a prevenção, é a prevenção da gravidez precoce, é a prevenção das estruturas familiares, porque quando se toca no tocante da droga, ele leva todo esse contexto, né? Desde de um suicídio, que é um surto psicótico causado pela droga, até mesmo a um presídio, a gravidez precoce, a ausência da escola, a ausência da família. Então, o nosso foco maior é orientar, é a prevenção, mostrar os estragos causados pela droga, para que ele não ingresse nesse caminho negativo. Um grupo de alunos da escola Antônio Gonzaga Barros participou de uma palestra ministrada pela Clínica Renascer. Para a professora Terezinha, é importante levar esses temas para dentro das escolas. É muito importante, né? Porque quando fala droga, né? É muito importante essas palestras para conscientizar os alunos, né? Principalmente para os nossos adolescentes, né? Sobre as drogas, que está acabando com a vida dos nossos adolescentes. E é muito bom essas palestras nas escolas, porque eles vão aprender mais, que não pode usar droga, que faz mal tanto para a saúde, quanto prejudica o futuro deles também. A escola Antônio Gonzaga Barros atende atualmente mais de 1.300 alunos, do primeiro ao nono ano, e educação de jovens e adultos. Segundo a vice-diretora, é um público estudantil que precisa estar recebendo essas orientações. Nós sabemos que o Sargento Noé, ele já tem um trabalho, né? É grande aqui dentro do município, e com certeza vem só somar com a gente, trazendo essa palestra, né? Para os jovens, esclarecendo o quão importante é entender, conhecer sobre o tema, para que ele possa se prevenir, né? É se livrar desse mal que é tão grandioso na nossa cidade e no mundo todo, né? Então, com certeza é de muita importância essa palestra que ele veio dar aos nossos jovens, nossos adolescentes aqui da escola. De acordo com o coordenador do projeto Roda de Conversa, os palestrantes são pessoas que fazem tratamento na clínica, e conhecem de perto os problemas causados pela dependência química. Eu trouxe pessoas jovens que valem a língua do jovem. É a prova viva que vai interagir com o público escolar. Então, dentro desse contexto, eles vão tirar as suas dúvidas e eles vão colocar os pontos onde eles erraram para que o jovem que está assistindo não cometa as mesmas falhas.